E o que a gente vai ter de especial nessa Gramado Summit? Então, primeiro a gente está recebendo 10 mil pessoas de todo o país, 70% do público da Gramado Summit hoje vem de fora do estado do Rio Grande do Sul. Que loucura, cara. É um evento que discute muito o futuro como um todo, assim, a gente acha que o futuro, ele vai muito além de bits e bytes. Para a gente falar sobre inovação, a gente tem que falar sobre tecnologia, óbvio, mas a gente tem que falar sobre diversidade, sobre inovação no setor público. A gente está trazendo tanta novidade que eu acho que é aquilo que, talvez o que as pessoas imaginem de um evento de inovação, quando elas cheguem na Gramado Summit, elas vão se deparar com outros tipos de bate-papo que para nós são muito importantes. Se tu me permitir aqui, Potter, eu queria citar o palco da quebrada, por exemplo. A gente vai ter um palco da favela na Gramado Summit. A gente buscou junto com o Instituto Acendendo Mentes, que é um parceiraço nosso de Porto Alegre, tentar achar talentos das favelas brasileiras para colocar em evidência em um palco, num evento de inovação, como a Gramado Summit, inclusive em parceria com a Gerando Falcões também. E tu tem exemplos já, Marcos, do que vai ter nesse palco da quebrada, de iniciativas que vêm das comunidades? Tenho várias, cara, mas eu acho que o melhor, assim, para a gente citar, é de uma molecada chamada Ana Porta, que faz delivery em teleentregas de... faz a logística, na verdade, de entregas em favelas. Porque quando a gente está em casa pedindo algum iFood ou alguma coisa assim, eu estou falando vários nomes aqui de empresas, vocês me perdoem por isso, mas eu não sei. Não, pode falar todas. Pode falar todas o que quiser, sem problema. Então, beleza. Quando a gente está fazendo algum pedido, assim, a gente acha que é muito fácil, né? Um pedido sai de um local e chega na nossa casa com tranquilidade. Mas vocês já pararam para pensar como é difícil fazer uma teleentrega dentro de uma favela, sei lá, da Rocinha, no Rio de Janeiro? Então, o Na Porta é uma startup que vem justamente para solucionar essa questão de teleentrega dentro de comunidades. E a gente achou muito legal e é um dos vários exemplos que a gente vai ter nesse palco.